Então, na ação penal 503-780018, depoimento do Sr. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Sr. Augusto, o senhor foi enrolado nesse processo como testemunha, na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, senhor. Eu vou adverti-lo por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim, senhor. Sr. Augusto, é conhecido que o senhor fez um acordo com o Ministério Público Federal, formologado inclusive por esse juízo, através do qual o senhor se comprometeu a falar apenas a verdade perante a justiça, é isso mesmo? Sim, senhor. O senhor pretende manter esse acordo, Sr. Augusto? Pretendo, sim. Então, Sr. Augusto, eu também lhe advirto que por força desse acordo, além do compromisso legal de falar a verdade, o senhor tem um compromisso decoente do acordo, se o senhor faltar com a verdade, o senhor corre risco de perder esse acordo, certo? Sim, senhor. O Ministério Público. Obrigado, Sr. Augusto. O senhor foi executivo da empresa CETAL? Sim. Período? Até o ano de 2014. E a partir de? A partir de 1995. Essa empresa tinha obras na Petrobras? Sim, tinha. O senhor tem conhecimento de que a empresa CETAL se reunia com outras empresas para escolher vencedores de obras da Petrobras? Sim, tenho conhecimento. O senhor poderia explicar rapidamente a sistemática dessas reuniões, como eram feitas as escolhas e quem participava, rapidamente? Essas reuniões, elas começaram no final dos anos 90, de uma forma pouco eficiente e realmente tiveram, passaram a ter mais eficiência a partir do ano de 2004 ou 2005, onde algumas empresas, inicialmente nove, se reuniam para discutir entre si prioridades sobre as obras que a Petrobras iria licitar. Este número foi, a partir do ano, talvez 2006, 2007, ampliado para 16 empresas. Eu relatei isso aí com bastante detalhe no meu depoimento, na minha declaração do meu acordo, e tem lá o nome de todas as empresas que eu confirmo. Como é que era feita essa escolha? As empresas decidiam quem apresentaria melhor proposta e as demais não apresentavam? Isso, as empresas se reuniam e discutiam sobre um programa de obras que deveria ser licitado, e cada uma escolhia a sua prioridade. E a partir do instante que todas estavam de acordo com as escolhas feitas, a que tinha prioridade, apresentava proposta e informava o preço que as outras deveriam entrar, de modo que ela tivesse o menor preço. O senhor não disse agora, hoje, o nome das empresas, mas a OAS era uma dessas empresas? Sim, senhor. A OAS entrou na segunda fase. Na segunda fase. O senhor se recorda quem eram as pessoas da OAS que participavam dessas reuniões? Com quem o senhor tinha contato? Outras pessoas tinham contato? As pessoas que eu tinha contato eram o Léo Pinheiro e o Agenor Medeiros. O senhor teve contato com essas pessoas no âmbito dessas reuniões? Sim, senhor. Essas informações do cartel, por exemplo, quem ia vencer as licitações, ou como seria feito isso? O senhor sabe dizer se isso era levado às pessoas da Petrobras, empregados da Petrobras? Eu acredito que sim, porque era discutido com as duas diretorias da Petrobras, tanto a de serviços quanto a de abastecimento, sobre as empresas que seriam ou não seriam convidadas para os certames. de modo que, de alguma forma, esta conversa, esta aproximação existia. Agora, nesse grupo de empresas, o senhor disse que chegaram a 16, havia empresas com mais força, mais poder de decisão, ou todas tinham o mesmo poder dentro do grupo? A regra dizia que todos deveriam ter as mesmas oportunidades, mas, de fato, existia um grupo de empresas que tinham um poder maior dentro do grupo, que eram as grandes empresas. Quais, senhor? Como o Debreche, Andrade, a OAS, a UTC, a Camargo Correia. O senhor se recorda se a empresa Carioca participava dessas reuniões? Não, a Carioca não participava das reuniões, participou de algumas combinações, onde ela havia sido convidada e acabou discutindo com algumas empresas do grupo e participando em algumas obras. Só para esclarecer, então, houve alguns episódios em que a Carioca participou de alguns ajustes de licitação, é isso? Sim. Ajustes prévios às licitações. Sim. O senhor se recorda quem da Carioca participava dessa conversa? Não, porque não foi conosco, isso. Ah, não foi com vocês. Em relação à empresa Construcap? É, Construcap não participava das reuniões, porém participou em alguns ajustes. Da mesma forma que a Carioca, esse ajuste de licitação? Sim, da mesma forma que a Carioca, em oportunidades onde eles haviam sido convidados para uma determinada licitação, acabavam se acomodando com os proponentes que iriam vencer aquela licitação. O senhor conhece o executivo da Construcap, Roberto Ribeiro Capobianco? Pessoalmente, não. Sabe dizer se era ele quem participava dessas reuniões? Pelo que eu também não... Nossa empresa não participou de nenhuma licitação com eles. Não saberia se era ele ou o Eduardo. Eu vi o nome dos dois, mas não sei responder exatamente qual dos dois que participava. Essa obra do CIPD e do SEMPES, a CETAL não participou? Não. Por que a CETAL não participou? Essa obra da ampliação do SEMPES, né? Isso. Essa obra era uma obra que tinha uma característica muito mais de construção civil do que de montagem industrial. A nossa empresa tem uma aptidão muito mais para montagem industrial do que para construção civil. Então, algumas obras onde a aptidão era mais de construção civil, como foi o caso do SEMPES, como foi também a construção lá do... da sede de Vitória. Nós não participamos. Mas o senhor se recorda se isso chegou a ser discutido em uma das reuniões e a CETAL não quis participar. O senhor se recorda disso? Eu precisaria verificar. Nós temos diversas tabelas que falam sobre as obras que foram discutidas. e precisaria verificar se o SEMPES consta dessas tabelas. Se constar, foi discutida nas reuniões. O senhor se recorda exatamente quais as obras em que houve essa discussão com a Carioca, com o SUCAP? De memória não, mas olhando nas tabelas a gente consegue verificar. A CONSUCAP, eu me lembro de um que é a unidade de fertilizante 3. O FN3? Isso. Mato Grosso, é isso? Isso. Em relação à empresa Chaim, se você se recorda, de uma situação dela em alguma dessas reuniões, ainda que esporádico, eventualmente? Nas reuniões a Chaim não participava e, eventualmente, eu também não me recordo da... Me recordo, sim, do nome. A Chaim era uma empresa presente na Petrobras, mas não está me ocorrendo nenhum caso em que ela tenha participado, que eu me lembre. E a Construbase? Também não. Essas obras aqui do SEMPS, segundo a lista aqui de empresas participantes, houve várias empresas que participavam do cartel, mas houve também uma série de empresas que não participavam do cartel. O senhor sabe dizer por que a participação dessas empresas, que não eram aquele grupo de 16 do cartel? No SEMPS? No SEMPS. Na obra do SEMPS, não saberia dizer por que nós não participamos. Seria, talvez, pela mesma razão que a CETAL não participou? Se o senhor souber dizer, mas... O senhor não sabe? Não sabe, não tem problema. Eu não entendi muito bem. Não tem problema, senhor. O senhor... Como é que... O senhor tem conhecimento também que eram feitos pagamentos de propina a agentes públicos? Sim, senhor. Da Petrobras? Sim, senhor. Na diretoria de serviços e na diretoria de abastecimento. Qual que era esse valor que era pago? Na diretoria de serviços, algumas vezes era 2%, depois virou 1%, e na diretoria de abastecimento também, em média, era 1%. E eu acredito que, como nós, todas as empresas negociavam um valor mais aproximadamente perto desse número aí. Esse valor era em relação a todos os contratos e os aditivos? Sim. O valor era em relação a todos os contratos e aditivos no período em que os diretores estiveram lá. O senhor mantinha contato com os diretores dessas duas áreas que o senhor mencionou? Sim. Mantia contato com os diretores. Na diretoria de serviços, essas discussões se davam com o diretor Duque e com o Barusco, que era gerente. E na diretoria de abastecimento se davam com... Inicialmente foi com o José Janene e depois com o Alberto Youssef. Como é que eram feitos esses pagamentos? Isso aconteceu conosco em duas... em dois contratos, em duas oportunidades. Durante esse período, nós tivemos dois contratos que foram disputados de acordo com o clube e que foram... que tiveram pagamento de propina. Foram dois consórcios com os mesmos participantes que era a CETAL, a MPE e a Mendes Júnior na refinaria da Repar e na refinaria da Replan. Na refinaria da Repar, esses valores foram pagos na diretoria de serviços através de notas fiscais de serviços que não foram prestados de algumas empresas que eu também relatei. Pode ser mais direto? Está vendo a pergunta? Claro. Na verdade, esses pagamentos o senhor fazia por meio de operadores, era isso? Ou eram pagos diretamente aos diretores? Na diretoria de serviços, os acertos foram feitos diretamente com os diretores a partir de um determinado período. Lá entrou o Mário Góes que acompanhou alguma parte das operações e na diretoria de abastecimento foi através do Alberto Youssef. Eram feitos pagamentos para as empresas indicadas pelo Alberto Youssef, é isso? Na verdade, ele indicava algumas empresas que pudessem fornecer nota fiscal e a gente pagava através dessas empresas. E na diretoria de serviços eram empresas do Mário Góes? Na diretoria de serviços eram empresas que nós mesmos conseguimos. Eles não indicavam ninguém, a menos de uma pequena parte que foi feita pelo próprio Mário Góes. O senhor Adir Assade tinha alguma participação nessa sistemática de pagamentos? Lá na obra da Repar, nós utilizamos algumas empresas que posteriormente ficamos sabendo que pertenciam a todas aí, no fundo, ao mesmo grupo do Adir Assade, ficamos sabendo isso pela imprensa algum tempo depois, que teve a ver com o assunto da Delta Engenharia e o assunto veio a público e nós ficamos sabendo que as empresas foram publicadas. mas esse pagamento era feito para geração de gira-espécie ou para eles repassarem valores? Esses pagamentos eram feitos às empresas e eles repassavam ou em espécie ou em depósito no exterior. Esses pagamentos eram tratados? O senhor falou diretamente com os diretor e com os diretores também? Na diretoria de serviços sim e na diretoria de abastecimento era com Alberto Youssef. E esses diretores também tinham conhecimento da existência desse cartel, desse acerto entre as empresas? Tinha, tinha conhecimento. Houve alguma vez alguma ameaça de afastar as empresas ou fazer alguma coisa contra o cartel para impedir o funcionamento desse cartel por parte dos diretores da Petrobras? Como se uma ameaça se não pagassem os valores... Se não pagassem os valores fazer alguma coisa contra o funcionamento do cartel? Na verdade o diretor da Petrobras tem um poder muito grande e acredito que nenhuma empresa teria coragem de não aceitar a combinação não cumprir porque a possibilidade de ter sucesso no contrato seria muito grande. então acho que isso era uma ameaça presente apesar de talvez não ser explícita ou talvez em algumas vezes até ser mencionada mas era uma coisa que ninguém tinha dúvida. O senhor tem conhecimento de que uma parte desses valores pagos iria para partidos políticos ou pessoas ligadas a partidos políticos? No caso da diretoria de abastecimento o Alberto Youssef falava sobre ajuda política ao PP no caso da diretoria de serviços o diretor Duque em algumas ocasiões em algumas oportunidades me pediu para fazer doações ao PT O senhor tem conhecimento da participação do senhor João Vacari nesses pagamentos? Sim nas vezes em que eu fiz pagamentos ao PT eu conversei com o João Vacari ele que me orientou onde esses pagamentos deveriam ser feitos O senhor conhece o Paulo Ferreira que foi tesoureiro também do partido? Não não conheço Não teve nenhum contato com ele acredito que não não me lembro o nome não é não me é familiar na época Ok Obrigado Obrigado A televisão tem perguntas? Na hora da mesa chegou? A defesa de Adira Ságe tem perguntas? Só daí na mesa por dia Podem alguém ceder o lugar para o professor Oi o senhor Augusto boa tarde o senhor afirmou aqui hoje que ficou sabendo que essas empresas citadas pelo procurador seriam do Adira Ságe porque teriam saído na imprensa quando das negociações o senhor chegou a tratar com Adira Ságe ou com outra pessoa teria dito que essas empresas seriam do Adir? Não eu não cheguei a tratar com ele não não conhecia e também não me recordo de do nome dele ter sido citado na oportunidade em que foram feitas as negociações ok excelência sem mais então a defesa de Agenor e de José Aldemar algumas perguntas excelência algumas poucas perguntas o senhor Augusto boa tarde José Carlos Cal Garcia pela defesa de Agenor Medeiros Léo Pinheiro o senhor relatou mais uma vez a história do cartel e disse que a ideia nasceu de reuniões na associação das empresas é correto? na verdade a ideia nasceu entre as empresas que participavam de reuniões na associação mas não foi dentro da associação e nem a associação tem a ver com isso até porque a associação tem centenas de associados isso foi uma iniciativa de seis empresas então é uma parcela muito pequena entendi o senhor também dividiu vamos dizer assim as fases do chamado cartel em duas fases uma primeira fase teria sido essa fase criada por essas seis empresas sim o senhor também disse que a empresa OAS ela teria entrado no cartel numa segunda fase correto? sim o senhor saberia dizer em que ano mais ou menos ocorreu essa segunda fase? entre o ano 2006 e 2007 o senhor participou das reuniões do cartel até que ano? eu participei de algumas reuniões do cartel no começo do ano talvez 2003 não no ano 2004 2005 e a partir daí quem participou foi o nosso diretor comercial Marcos Berti então então nas reuniões que o senhor participou a empresa OAS ainda não integrava o cartel correto? ainda não perfeito o senhor encontrou o senhor Agenor nessas reuniões em que o senhor participou além de ter conhecimento das pessoas que participavam das reuniões e que tinham poder de decisão das empresas porque o Marcos Berti participava das reuniões sob minha orientação houveram oportunidades onde nós até participamos de licitações junto com OAS que teriam sido ajustadas dentro desse grupo mas que não tiveram sucesso então nessas oportunidades eu Desculpa deixa eu repetir a pergunta eu talvez não me fiz entender bem das reuniões que o senhor participou o senhor disse que foram até 2005 2004 2005 Sim senhor só para esclarecer existiam reuniões periódicas onde participavam todas as empresas e onde se discutia o mercado e qual a prioridade para cada empresa dessas reuniões eu participei de algumas e a grande maioria participou o nosso diretor comercial porém existiam outras reuniões entre as empresas que estariam participando de um determinado empreendimento ou que tinham alguma discussão em paralelo ao grupo principal eu participei de algumas reuniões dessas Reuniões do cartel o senhor participou até 2005 Sim senhor a partir desse momento seria o senhor Marcos Bert Sim senhor Então as informações que o senhor tem o senhor recebeu do senhor Marcos Bert Das reuniões principais sim Tá certo O senhor prestou um depoimento no processo 508 33 7605 de 2015 Excelência eu vou pedir licença para ler uma parte desse depoimento que me parece importante O senhor disse que as empresas do cartel encontraram um meio para tornar o cartel eficiente e que esse meio teria sido a partir dos anos de 2003 começo de 2004 esse grupo conseguiu fazer um acordo com os diretores da Petrobras da área de abastecimento e da área de serviços o senhor confirma esse depoimento Sim senhor Que acordo foi esse? Exatamente eu não sei precisar exatamente como ele se deu e de que forma ele se deu porque foi um período onde a nossa empresa não estava participando das licitações porém a partir desta época como se institucionalizou o pagamento das comissões para as duas diretorias e as listas de convidadas de empresas convidadas eram discutidas com os diretores através do Ricardo Pessoa que era um coordenador do grupo das empresas É certo Desculpa até seguindo uma orientação do Ministério Público no nosso processo de colaboração vamos evitar meias palavras quando o senhor diz comissões o senhor está a se referir propinas Sim senhor Então quando o senhor diz que nessa em 2003 2004 quando houve um acerto geral de comissões o senhor está a se referir a um acerto geral de propinas aos diretores da diretoria de abastecimento e da diretoria de serviços Sim senhor exato Eu diria não um acordo geral mas algo que passou a ficar valendo para os contratos futuros Então dali para frente para todos os contratos Que eu saiba sim pelo menos os nossos tiveram Estou satisfeito Obrigado A defesa de Alexandre Corrêa de Oliveira Romano A defesa de Edson Freire Coutinho Obrigado Erasto Messias da Silva Júnior Sem perguntas Genésio Chavinato Júnior José Antônio Marcílio Schwartz Sem perguntas A defesa de Paulo Aldeberto Alves Ferreira Sem perguntas A defesa de Renato Souza Duque Sem perguntas A defesa de Renato Ricardo Pernambuco Buckhauser Sem perguntas A defesa de Rodrigo Morales Sem perguntas A defesa de Roberto Ribeiro Capobianco Sr. Augusto Por gentileza O senhor mencionou Que a Construcap Teria tido Alguma participação Em licitações O senhor podia declinar Quais foram Essas licitações Eu não me recordo Aqui Teria que fazer Uma verificação Em cima Das Tabelas Que nós temos Mas essas Essas informações Todas foram Prestadas Em detalhes Principalmente Num processo Aberto Pelo CAD Tá, mas Foi o senhor Que prestou Essas informações Eu prestei Informações E outras Pessoas Da nossa Empresa Prestaram Informações Também Deixa eu perguntar Uma coisa Para o senhor Sobre essas Incitações Que o senhor Diz Que a Construcap Teria participado O senhor Tem conhecimento De alguma irregularidade Que tenha havido As licitações Que a Construcap Participou Aliás, eu diria Não só as licitações Porém Contratos Em que a Construcap Participou Com empresas Que faziam parte Do grupo Esses contratos Foram discutidos Dentro do grupo Empresas tiveram Prioridades E se associaram Com a Construcap Como é o caso Da unidade Fertilizantes 3 Onde a Construcap Havia sido Convidada Para participar Da licitação E acabou Fazendo um acordo Com as empresas Que venceriam Aquela licitação E com relação A obra Do novo Sempes O senhor tem Alguma informação Não Novo Sempes Não E todas Essas informações Que o senhor falou A respeito Do Unidade De Fertilizantes 3 Como é que o senhor Obteve essa informação O senhor participava De alguma decisão Desse grupo Essas discussões Se davam Dentro do grupo E eu recebi Essas informações Através Do nosso Diretor comercial Em uma das suas Gravações O senhor Declarou Que Uma percepção Pessoal Sua O senhor percebeu Que havia Dentro do clube VIP Havia um clube VIP Dentro do clube Esse clube VIP Ele tomava As principais Decisões E forçava Essas decisões A todos os outros Em razão De sua força Econômica O senhor confirma Esse depoimento Sim senhor E o senhor participava Desse clube VIP Não senhor O senhor só era informado Depois Não Isso Era uma percepção Minha De que as grandes Empresas Conversavam Entre si E iam para as reuniões Já com as decisões Tomadas E acabavam Impondo As suas Decisões As demais Empresas Do grupo Isso era Uma percepção Minha Eu Nunca vi o pessoal Se reunir Nunca me disseram Que se reuniam Mas era uma Era uma percepção Como eu não participava Do grupo Eu não sei Ok Obrigado Fez de Roberto Trombeta Sim Pode ter um Pé Eu tenho um esclarecimento Sim